O que é o Léo Santos? O que é o Léo Santos? Me sinto feliz por enxergar sorrisos se abrirem pelo simples fato de eu não ter desistido deles. Há um tempo não desistiram do meu e ficaram próximo a mim até que ele começasse a sair espontaneamente. A vida, ou melhor, a forma com que vivemos, nos tentam provar que não conseguiremos mais sermos felizes. Pois nos acostumamos a colecionar dores e traumas, ao invés de abraços e boas recordações. Por muitos e muitos anos, fiquei à espera de alguém para me abraçar bem forte. Para com esse aperto, meus pedacinhos fossem juntando e reformando o que estava quebrado. Mas tenho aprendido que eu preciso cuidar dessas rachaduras, para que quando forem visitar meu coração, ele esteja completo e cheio de amor para repassar. Hoje em dia, ainda não me livrei de todas as rachaduras e da sujeira que elas fizeram pelo caminho. Mas me sinto cada vez mais forte para consertá-las e até para usá-las de referência, para incentivar outros corações a se animarem e assim começarem o seu processo de autoajuda. Anime-se, acredite e espalhe muitos abraços por onde caminhar, pois essas feridas abertas vão cicatrizar e tudo de ruim passará. Só o que ficará são as lembranças nos corações que sentiram-se encorajados por um carinho seu. Jesus está aí na sua porta, lhe pedindo uma chance e aguardando um convite para entrar. Ele só precisa de um movimento seu, com um pedido de ajuda. Para que ele entre e lhe ajude nessa reforma interior. Um pouco mais de força. Aguente firme, pois um novo dia vai raiar para você. E poderá compartilhar com as pessoas toda essa fé que está vendo nascer em seu coração. Um abraço bem apertado, com cheiro de carinho, do seu amigo das noites, Léo Santos, do projeto O Despertar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí